Eita porra, caralho, tanto que cê tá feliz que eu fiz com você, é o que cê sempre quis, né? Aí, deu? Boa Vamos, vinte segundos, acelera aí, mantém esse ritmo aí no final do round Isso, bora, confirma, isso Vamos, Jota, põe pressão nele aí, faz, vai Cinco segundos Cinco segundos Vamos Aí, respira Vou começar a cansar e cê põe pressão nele aí Vinte segundos Vamos, troca na curta os dois juntos Dez segundos Isso, vamos, vamos, é o último round, vamos dar tudo aí, bora Isso, vamos, Pikes Bora, gás pra seis rounds, cê tem Isso Derruba você, então, vamos Tchau Tchau Obrigado.